Lavoseia tinha razão, em natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com a água não é diferente, o volume de água que temos disponível no planeta não se altera, apenas muda de lugar, seja pelos ciclos naturais de décadas, milhões, bilhões de anos, seja pelas nossas ações na biosfera. Eu sou Eduardo Feniman, aluno de graduação em Agronomia da Universidade Federal do Paraná e este é mais um vídeo de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem da Plataforma Moretti. Imagine se administrando seus recursos mensais, você tem uma quantidade X de dinheiro e sabe que com ela vai ter que gastar com coisas que você tem pouco controle, impostos, saúde, alimentação, moradia, etc. O que sobra é o saldo e esse valor você pode escolher aplicar em algo que você preferir ou aquilo que é mais importante. É mais ou menos isso que acontece com a água. Existe um volume que entra com a chuva e o volume que sai, muito mais difícil de conter. A água que filtra no subsolo para alimentar o sol freático, a que escorre superficialmente até chegar em um rio e o próprio rio que muda de volume de água de acolho com as chuvas e a rápido transpiração. Isso deixa um saldo que chamamos de armazenamento de água que pode estar no solo, nos rios ou em um reservatório. Contamos com essa água mais as previsões de entradas para fazermos nossos investimentos, agricultura, usinas hidrelétricas, abastecimento de cidades e por aí vai. Nós podemos olhar para o balanço hídrico em diferentes escalas espaciais. Na escala macro, podemos dizer que ele é o próprio ciclo hidrológico do planeta, já que a água está circulando o tempo todo e em todo lugar. A América do Sul é um bom exemplo disso. Vejamos um dos caminhos que a água percorre em nosso continente que muito influencia nossas vidas aqui no Sul. A evapotranspiração da floresta amazônica é maior e mais fria que a evapotranspiração da água do mar, criando um fluxo de umidade do Oceano Atlântico para o continente, ajudado pelos ventos alíseos. Este fluxo empurra o vapor da água que está na floresta, que ao chocar-se contra a cordilheira dos Andes, aforça descer o continente, trazendo a umidade para o sudeste e sul do Brasil e países vizinhos. A água contida nesses rios voadores é tão grande quanto a que está no rio Amazonas. Este ciclo hidrológico, descrito sob a coordenação do pesquisador Antônio Nobre, é conhecido como bomba biótica. A quantidade de água envolvida nas fases desse ciclo hidrológico pode ser calculada pela Lei da Conservação da Massa, ou Lei de Lavoisier, onde a variação do armazenamento de água no sistema por unidade de tempo é igual aos fluxos positivos com a entrada de água, mais os fluxos negativos com a saída de água. Ajustando os termos, temos que a precipitação menos a evaporação, e considerando também a vazão, que pode ser positiva ou negativa, temos o sistema em equilíbrio. O período entre a precipitação sobre o continente e a água voltar ao oceano por escorrimento superficial nos rios é a água disponível que temos. Quando comparamos este ciclo com outros continentes, percebemos o quanto somos privilegiados, graças à floresta amazônica. Observando a tabela, o defluvio, ou vazão, é a água disponível superficialmente nos rios e lagos. A América do Sul tem quase o dobro de água disponível que a América do Norte e oito vezes mais que a Austrália. Observando o mais próximo, em uma escala intermediária, podemos considerar as bacias hidrográficas. Toda a água que cai no continente com as chuvas é captada, primeiro pelo solo, e depois que sua capacidade de infiltração reduz pela saturação, a água escorre superficialmente, encaminhando-se sempre para as regiões mais baixas do relevo, onde se forma um curso d'água, que se une a outros até formar grandes rios e em algum momento encontrar o mar. O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica resulta na vazão de água deste sistema por meio do curso hídrico. A quantidade de água varia de acordo com as condições atmosféricas. No período chuvoso, a vazão aumenta, pois a água que está entrada no sistema é maior do que a água demandada pela evapotranspiração, consumo e filtração. Num período seco, a vazão diminui, pois essas demandas são maiores que a entrada. O racionamento de água que estamos passando no Paraná neste momento, o ano de 2021, é um bom exemplo disso. As precipitações abaixo da média vem desde 2019, fazendo com que a vazão dos rios diminuíssem e, consequentemente, as águas dos reservatórios que abastecem as cidades, fazendo necessária na região de Curitiba o racionamento de água que já dura um ano e meio, e fez as imponentes cataratas de Iguaçu praticamente secarem. Para se calcular o balanço hídrico em uma bacia hidrográfica, acrescentamos à equação do balanço hídrico global a variação do armazenamento de água no solo, e ao invés da evapotranspiração da água nos oceanos, consideramos a evapotranspiração da cobertura vegetal. Em uma escala local, o balanço hídrico visa estabelecer o volume de água armazenado no solo, que é importante para decisões agronômicas como plantio e irrigação. É chamado de balanço hídrico climatológico, pois trabalha com dados de clima no intervalo médio de 30 anos, tempo suficiente para se estabelecer um padrão climático regional . Precipitação média, temperaturas, evapotranspiração. Assim, a equação que descreve o balanço hídrico climatológico é a precipitação menos evapotranspiração, mais ou menos o armazenamento de água. Então, independente da escala que estamos trabalhando, o balanço hídrico procura determinar a água disponível ou armazenada, calculando as entradas e subtraindo pelas saídas. Mas existe ainda uma outra escala que devemos considerar, o tempo. A observação do ciclo hidrológico no tempo depende do interesse do observador. Os cientistas do clima observam dados ou estimativas de décadas ou mais, de modo a encontrar padrões. Os geólogos podem ir ainda mais longe para buscar explicações sobre a morfologia do relevo que está diretamente relacionada com a ação da água sobre a superfície. Para a contabilização do balanço hídrico, utiliza-se geralmente observações de décadas, anos, meses ou até mesmo dias, a depender da escala. Os engenheiros, ao planejarem a construção de uma hidrelétrica, vão observar os dados da bacia hidrográfica ou da seção de interesse por um período de algumas décadas, a fim de prever tanto o volume disponível para a geração de um dia, e se o investimento valerá a pena, quanto o dimensionamento da barragem e seus vertedouros, a fim de evitar acidentes. No nosso campo, a agricultura, é mais comum considerarmos observações de 1 a 10 dias, dependendo das condições climáticas, culturas e capacidade de armazenamento de água no solo. Essas observações nos ajudam a definir o momento de entrar com a irrigação antes da planta passar por estresse hídrico, prejudicando seu desenvolvimento. A capacidade de armazenamento de água no solo varia muito em função da textura, estrutura, profundidade e clima da região. Portanto, é importante cruzar diversos dados para se chegar a uma conclusão de como conduzir o plantio. Qual espécie cultivar devo plantar na região ou época do ano? Devo utilizar a irrigação ou posso contar com a regularidade das chuvas? Qual a capacidade de água disponível? O balanço hídrico pode ser considerado ainda como cíclico ou sequencial. O balanço hídrico-cíclico utiliza dados médios da região, desprezando eventualidades. É, portanto, um indicador da disponibilidade hídrica regional e auxiliam no planejamento agrícola. O balanço hídrico-sequencial trabalha com os dados totais de uma sequência de períodos, dias, semanas, meses, que fornece a caracterização e variação sazonal das condições do balanço hídrico ao longo do período observado, fornecendo informações importantes para a tomada de decisão. São muitos os fatores que devemos considerar, mas não podemos perder de perspectiva que tudo está conectado e as escalas espaciais e temporais interferem na forma como a água circula no nosso solo e no restante do planeta. Veja em outros vídeos aqui no canal cada um desses fatores explicados detalhadamente e como podemos calcular o balanço hídrico em cada situação. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!